Essa é mais uma do de general, tá? Deus me livre, socorro Tua dose, perida só De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mão Quero te ver de lá Despertar o seu lado safada Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Essa é mais uma do de general, tá? Deus me livre, socorro Tua dose, perida só Bebendo numa praia, indo bar Tua dose, perida só De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mão Quero te ver de lá Despertar o seu lado safada Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Perdi a mão Essa é mais uma do de general, tá? Deus me livre, socorro Perdi a mão Quero evitar Tava na França Bebendo numa praia, indo bar Tava na França Tava na França Obrigado.